Nos destaques do panorama CBN, eu conto pra você que o tenente coronel Mauro Cid começou a cumprir hoje as medidas que foram impostas pelo Supremo Tribunal Federal após ele fechar uma delação premiada. Enquanto isso, os advogados de Bolsonaro disseram pra CBN que estão totalmente no escuro em relação ao que Mauro Cid falou para a Polícia Federal. No esporte, a FIFA decidiu banir do futebol 11 jogadores brasileiros que estão envolvidos em fraudes de apostas esportivas. E no noticiário internacional, hoje o Chile recebeu autoridades de todo o mundo para relembrar os 50 anos do golpe de Estado que deu início à ditadura do general Augusto Pinochet, que foi um dos regimes mais sanguinários da história. Panorama CBN Olá pra você que está ouvindo o Panorama CBN. Eu sou a Juliana Prado e vou te contar em menos de 30 minutos tudo o que foi notícia nesta segunda-feira, dia 11 de setembro de 2023. E aí, como é que foi o feriadão? Espero que você tenha conseguido descansar totalmente, porque esta semana promete. Porque se você desligou totalmente do feriado, já adianto pra você que aconteceu um fato muito importante. Na verdade, foi uma bomba que caiu em Brasília. E eu estou me referindo à delação do ex-ajudante de ordem de Bolsonaro, o tenente coronel Mauro Cid. Já há algumas semanas, Mauro Cid resolveu falar tudo o que sabe sobre o que aconteceu durante o governo Bolsonaro à Polícia Federal. E aí, no final de semana, a Polícia Federal aceitou os depoimentos como uma delação premiada. E, no final de semana também, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, aceitou o conteúdo desses depoimentos. Com isso, o ministro mandou soltar o tenente coronel, mas não significa que ele está em liberdade. Ele precisa seguir uma série de regras, como, por exemplo, usar tornozeleira eletrônica, comparecer toda semana na justiça e não assumir funções no exército. E Mauro Cid resolveu falar tudo o que sabe porque ele poderia ficar muito tempo preso, já que ele é investigado em ao menos três inquéritos que acabam se conectando. Como, por exemplo, o da venda e da recompra de joias no governo Bolsonaro, também no inquérito da trama golpista e do esquema de falsificação no cartão de vacinação do ex-presidente Jair Bolsonaro e também de aliados. No caso da venda ilegal das joias nos Estados Unidos, o pai de Mauro Cid, que é general do exército, também está envolvido. Então, o objetivo dessa delação é livrar também um pouco a barra do pai nesse caso e, como consequência, limpar a imagem do exército, que tem feito muita pressão sobre Mauro Cid para ele fazer isso. E hoje, o ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro, como parte desse acordo da delação, bateu ponto lá na vara de execuções penais do Distrito Federal como parte do acordo para ele ficar em prisão domiciliar. Sobre o afastamento das funções no exército, as Forças Armadas já seguiram essa medida que foi imposta pelo ministro Alexandre de Moraes e colocou Mauro Cid no Departamento Geral de Pessoal. Então, ele está sem cargo e função, mas ele vai continuar recebendo o salário de R$ 27 mil. A manutenção do salário é prevista pela lei porque, segundo a legislação, militares só deixam de receber o salário em caso de expulsão ou após ser condenado pela justiça. Como parte desse acordo de delação premiada do ex-ajudante de ordens, ele perdeu o direito de fazer o uso de silêncio em depoimentos à Polícia Federal. E ele tem que dar detalhes aos investigadores para ter a pena reduzida. Por isso que se chama delação ou colaboração premiada. Por isso que agora a Polícia Federal deve chamar Mauro Cid para prestar mais esclarecimentos. Segundo o advogado do militar, o César Bittencourt, Mauro Cid vai detalhar tudo o que viveu com o ex-presidente e os fatos do governo Bolsonaro. Ele falou isso para a nossa comentarista aqui da CBN e apresentadora da Globo News, Andréa Sadi. Além desses depoimentos, agora a Polícia Federal está checando as provas que Mauro Cid forneceu para ver se bate mesmo com as investigações que a polícia já está fazendo em paralelo. Inclusive sobre isso, o Ministério da Justiça enviou hoje o pedido de cooperação internacional aos Estados Unidos sobre a investigação das negociações ilegais de joias recebidas pelo governo brasileiro por ex-assessores ligados ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Segundo o portal de notícia G1, o pedido feito pela Polícia Federal inclui quebra do sigilo das contas que foram abertas por esses funcionários de Bolsonaro lá nos Estados Unidos. Também eles pedem uma lista de endereços de pessoas jurídicas e físicas que podem ser investigadas pelo FBI, que é a Polícia Federal americana. Sobre a delação aí de Mauro Cid, é claro que está repercutindo muito na política brasileira, né? A colaboração premiada agitou os integrantes da CPMI dos atos golpistas, né? Dos atos do dia 8 de janeiro e agora eles querem reconvocar Mauro Cid para que ele preste um novo depoimento na comissão. Lembrando que da outra vez ele foi fardado na comissão, mas ele não falou nada, ficou em silêncio. Claro que ao longo da programação da CBN a gente falou sobre esse assunto. Ouvimos o procurador da República, Douglas Fischer, que já acompanhou várias colaborações premiadas na época da Operação Lava Jato. E sobre esse assunto, ele disse que Mauro Cid vai ter a obrigação de manter o sigilo da delação. Ou seja, dificilmente o Tenente Coronel vai falar sobre esse caso aí na CPMI dos ataques golpistas. Toda pessoa convocada por uma CPMI tem que comparecer, mas ela tem a garantia constitucional de não falar nada que lhe comprometa. É o princípio garantido de não autoincriminação. Essa é a primeira coisa. Feito uma colaboração premiada, homologada por um juiz, ela tem a obrigação de manter o sigilo do que ela falou, porque a lei da colaboração premiada, que é a Lei de 1850, determina expressamente que não se torne público o que o colaborador disse até o recebimento da denúncia. Então, qualquer pessoa não fala só dele, tem uma obrigação de não falar em público enquanto não recebida a denúncia. E esse é o entendimento do Supremo Tribunal Federal. E você deve estar se perguntando, cadê o ex-presidente Jair Bolsonaro? Então, hoje ele foi internado em um hospital em São Paulo para realizar novas cirurgias. A previsão é que Bolsonaro passe por uma cirurgia amanhã, que é uma correção de uma hérnia. Uma cirurgia aí que vai ser feita para combater os refluxos, que são consequências daquela facada que ele sofreu durante a campanha eleitoral em 2018. Enquanto isso, os advogados de Bolsonaro entraram na justiça para ter acesso aos depoimentos do tenente coronel Mauro Cid, que foram dados lá na Polícia Federal. Mas o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, negou para os advogados de Bolsonaro e também para os advogados da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, o acesso a esses depoimentos. Os advogados queriam acesso ao inquérito que apura a venda ilegal de joias que foram recebidas aí pela comitiva de Bolsonaro durante viagens oficiais. O acesso dos advogados ao depoimento de Mauro Cid foi negado por causa do acordo de delação premiada que foi fechada por ele com a Polícia Federal e que foi aceito pelo ministro Alexandre de Moraes. Mas o ministro, ele liberou aos advogados de Bolsonaro o acesso a outros depoimentos que foram prestados na Polícia Federal na semana passada, como, por exemplo, pelo general Lourena Cid, que é pai de Mauro Cid, também de Oscar Crivellati, que era ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, e também Frederic Wassef, que é advogado da família Bolsonaro. A nossa repórter em Brasília, Samanta Klein, ela procurou o advogado de Bolsonaro, que inclusive é ex-secretário-executivo do Ministério das Comunicações, o Fábio Weingarten. Ele disse para ela que não sabe nada a respeito do teor da colaboração premiada de Mauro Cid e ele disse para ela que ele está totalmente no escuro. Mudando completamente de assunto, eu vou levar você lá para o Rio Grande do Sul, porque a tragédia causada pelo ciclone extra-tropical completou uma semana hoje. No total, 46 pessoas morreram, mas esse número pode aumentar porque ainda há 46 pessoas desaparecidas. São 8 em Arroio do Meio, 8 pessoas em Lagiado e 30 pessoas em Mussum. Já o número de pessoas feridas após a passagem do ciclone chegou a 924. Isso segundo o último boletim da Defesa Civil do Estado que foi divulgado na manhã de hoje. Para você ter uma ideia, até ontem eram 452 feridos, ou seja, esse número quase dobrou em menos de 24 horas. Agora, falando sobre os estragos materiais, hoje mais 13 cidades do Rio Grande do Sul tiveram estado de calamidade reconhecido pelo governo do estado. Com isso, o número de cidades nesta situação subiu de 79 para 92 cidades. Agora, com esse decreto aí, esses municípios estão aptos a pedir ao governo federal dinheiro para assistência à população, restabelecimento de serviços essenciais e reconstrução de infraestrutura. O estado agora tem mais de 30 mil pessoas desabrigadas. Lembrando para você que tem aí um alerta para mais chuvas para os próximos dias lá no Rio Grande do Sul. Hoje, o governador do estado, Eduardo Leite, disse em entrevista à Globo News que o Rio Grande do Sul está fazendo agora o levantamento das perdas. É inevitável que esse início ainda seja um pouco caótico, vai se organizando. A gente conseguiu restabelecer energia elétrica, abastecimento d'água, que são fundamentais para o início de recuperação de normalidade, mas é um fato desafiador. Estamos fazendo um levantamento de todos os dados, todas as informações das pessoas, das famílias, do comércio, da indústria, de todas as perdas à vida para poder customizar cada política pública agora para a reconstrução. Na economia, a Bolsa de Valores de São Paulo fechou o dia em alta de 1,36% aos 116.883 pontos. No mercado de câmbio, o dólar comercial fechou o dia em baixa de 1,04%, cotado a R$ 4,931. Já o euro encerrou o dia de hoje em baixa de 0,56%, cotado a R$ 5,301. No noticiário internacional, claro que o terremoto no Marrocos tomou as atenções do mundo hoje. O tremor, que é um dos mais destrutivos no mundo nos últimos anos, atingiu os arredores de Marrakech na noite de sexta-feira com magnitude de 6,8 na escala Richter. O tremor foi o mais poderoso desde que começaram os registros modernos no país e atingiu uma região muito habitada. Inclusive, tremores secundários ainda estão sendo registrados. Agora, equipes de resgate internacionais juntaram esforços para encontrar sobreviventes em meio aos escombros de aldeias destruídas pelo terremoto, principalmente ali na província de Al-Raúz, que foi o epicentro do terremoto. Militares do Reino Unido, da Espanha, dos Emirados Árabes e do Catar já estão no país com equipamentos avançados de buscas, como as microcâmeras, para vistoriar esses escombros. Um dos principais fatores que dificultam as buscas é o tipo de construção de casas na região que foi afetada. Muitas casas são feitas de barro, pedra e madeira bruta. Outro fator que dificulta a ajuda internacional é a demora do governo marroquino em aceitar ofertas e também de pedir oficialmente um auxílio, isso segundo a ONU, porque é a partir dessas solicitações que agências das Nações Unidas podem enviar equipes. O governo marroquino disse que ainda está avaliando as ofertas de ajuda para que as operações não fiquem descoordenadas. A Argélia, que é um país vizinho e que tem conflito com o Marrocos, abriu o espaço aéreo que estava fechado há dois anos para justamente ajudar e resgatar os feridos. O Banco Mundial informou hoje que vai dar todo o apoio necessário ao Marrocos. No total, quase 3 mil pessoas morreram na tragédia e outras 2.500 ficaram feridas. Muitas delas estão em estado crítico. Isso sem contar os desaparecidos. Ainda não há uma estimativa em relação a isso. E tem mais informações do noticiário internacional. Sabe aquele brasileiro que fugiu da prisão nos Estados Unidos? Parecia um Homem-Aranha? Então, as autoridades do estado da Pensilvânia aumentaram hoje para 25 mil dólares, cerca de 120 mil reais, a recompensa a quem der informações sobre o paradeiro do brasileiro Danilo Cavalcante. Ele foi condenado à prisão perpétua nos Estados Unidos por matar a namorada a facadas. Inclusive, hoje, ele entrou na lista vermelha da Interpol. A busca pelo brasileiro envolve aí dezenas de policiais, drones e helicópteros. E já são 12 dias que as autoridades americanas estão procurando por esse brasileiro. Ainda falando sobre o noticiário internacional, hoje foi um dia de lembrar que, há 50 anos, teve um golpe de estado no Chile que deu início à ditadura de Augusto Pinochet. Esse regime é considerado um dos mais sanguinários do mundo. Para você ter ideia, a Comissão da Verdade do Chile, que foi instalada logo depois do fim da ditadura, que foi em 1990, estima que, ao menos, 3.200 pessoas morreram ou desapareceram e, pelo menos, outras 40 mil foram torturadas pelos militares durante os 17 anos de ditadura. Vou abrir um parênteses rapidinho aqui para você para dar mais detalhes sobre a ditadura do Chile, porque a gente não aprende muito isso na escola, né? E o que aconteceu por lá foi o seguinte. Em 1970, Salvador Allende foi o primeiro político abertamente socialista eleito pela população. Ele venceu, então, essa eleição em 1970, mas, em 1973, o general Pinochet deu um golpe para derrubar o governo de Allende. O presidente deposto, né, o Salvador Allende, ele cometeu suicídio logo depois do início do golpe, porque ele tinha sido cercado e bombardeado pelas forças armadas lá no Palácio Presidencial. Esse golpe de Estado teve, assim como em outros países, inclusive aqui no Brasil, apoio dos Estados Unidos. O regime, na época, também foi reconhecido pelo Brasil, que também, na época, vivia uma ditadura. E para que nunca mais esse tipo de coisa aconteça, hoje, no Chile, o dia foi de relembrar o passado com vários atos, com presença de vários líderes mundiais. O presidente do Chile, Gabriel Boric, participou hoje do ato Democracia Hoje, Amanhã e Sempre, que relembrou aí esses 50 anos do golpe. Boric, que é um político de esquerda, diz que o governo vai continuar insistindo incansavelmente para que os problemas da democracia sempre possam ser resolvidos com mais democracia e não com repressão, né? Familiares do ex-presidente Salvador Allende, que foi deposto por Pinochet, também estiveram nessa cerimônia, assim como os presidentes da Colômbia, Gustavo Petro, o presidente do México, Andrés Manuel López Obrador, o presidente do Uruguai, Luiz Alberto Lacadipou, o presidente da Argentina, Alberto Fernandes, o primeiro-ministro de Portugal, Antônio Costa, também teve representante da Alemanha, e o ministro da Justiça, Flávio Dino, e o ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida, representaram o governo brasileiro. Inclusive, para não esquecer essa data, uma comitiva de amigos brasileiros que se refugiaram da ditadura brasileira lá no Chile, antes desse golpe de Estado, participaram aí de vários eventos em relação a esses 50 anos do golpe. Como eu contei para você, o governo brasileiro, na época, apoiou o golpe de Estado, e hoje vai acontecer uma coisa histórica. Vai ser instalada uma placa na Embaixada do Brasil, informando que, em 1973, muitas pessoas foram presas e torturadas pelas forças golpistas com a participação de agentes da repressão brasileira. E essa placa termina dizendo que, no Brasil e no Chile, ditadura nunca mais. E eu quero aproveitar aqui esse espaço para contar para você que, há umas duas semanas, mais ou menos, eu conversei aqui na CBN, durante a programação, com um dos membros dessa comitiva, o sociólogo Ricardo de Azevedo, de 74 anos. Ele morou no Chile entre junho de 72 e outubro de 73. Ele foi preso lá no Estádio Nacional, um dos principais centros clandestinos de torturas do regime militar chileno, e ele contou na entrevista que muitos membros dessa comitiva nunca mais se falaram após serem presos. Então, são 50 anos que eles não se encontram. E que agora, depois dessa data, ele pretende ir ao Estádio Nacional onde ele ficou preso e foi torturado. Lembrando para você que o Estádio Nacional é o estádio da seleção chilena de futebol. E eu resolvi separar aqui para você um trecho dessa entrevista que foi bem, assim, marcante. É aquela entrevista que é difícil de você digerir, porém, é muito importante. Nós estivemos lá, nós fomos presos, alguns torturados. Eu estive no Estádio Nacional durante um mês. Alguns foram expulsos do Chile e ficou aquela coisa de uma vida interrompida. Muitas crianças, inclusive, de 8, 10 anos, que cresceram lá, que foram educadas lá, iam à escola, etc. Filhos de exilados, nunca mais tinham voltado ao Chile. E agora vão voltar. Então, tem um lado político. É uma manifestação política do nosso grupo de apoio à volta da democracia no Chile e de repúdio ao Pinochet e o que foi a ditadura fascista que houve lá. Mas, ao mesmo tempo, tem um lado sentimental. Um lado de um reencontro das pessoas com um passado que ficou cortado abruptamente. Se você quiser ouvir essa entrevista completa, eu vou deixar nas minhas redes sociais o link dessa entrevista para que você ouça, compartilhe, para que nunca mais esse tipo de coisa aconteça. Em relação ao pronunciamento do governo brasileiro sobre os 50 anos do golpe, o presidente Lula disse em uma rede social que hoje é um dia para reafirmarmos a democracia como valor essencial para os seres humanos. E no esporte, a FIFA decidiu hoje aplicar em âmbito mundial as punições do Superior Tribunal de Justiça Desportiva do Brasil para os 11 jogadores que estão envolvidos em fraudes de apostas esportivas. Esses atletas, eles já passaram por julgamentos aqui no Brasil, só que esses resultados desses julgamentos só valiam aqui no Brasil, o que permitia que os jogadores punidos atuassem em equipes estrangeiras. Foi aí que a CBF foi até a FIFA e pediu para que a FIFA aplique as penas em todo o mundo. E aí a entidade acatou esse pedido e disse que esse movimento é resultado da exemplar cooperação da CBF. ontem a FIFA já tinha elogiado a CBF pelos seus esforços no combate à manipulação de resultados. Com isso, três jogadores que estavam banidos do futebol aqui no Brasil agora estão banidos em qualquer lugar do mundo. Como, por exemplo, o Gabriel Tota, ex-juventude, o Igor Catatau, ex-Vasco, que estava no Sampaio Correia, e Matheus Gomes, ex-goleiro do Sergipe. Também foram punidos outros jogadores, como, por exemplo, quero destacar o Eduardo Bauerman, que jogava no Santos quando ele se envolveu nesse esquema de manipulação de resultados, e ele já tinha ido para a Turquia jogar no time Analyaspor, mas aí ele foi embora no final de semana antes dessa estreia. Para todos esses 11 atletas, agora a única possibilidade de reversão dessa pena é um recurso no Tribunal Arbitral do Esporte em Lausanne, na Suíça. Vale lembrar para você que, em paralelo a todos esses julgamentos na esfera esportiva, segue em andamento a Operação Penalidade Máxima do Ministério Público de Goiás, que apura as fraudes em apostas esportivas na Justiça Comum aqui no Brasil. Panorama CBN Agora, eu vou indo nessa. Muito obrigada pela companhia de hoje. O roteiro e a produção deste episódio foram feitos por mim e a sonorização é do Anderson Wendel, o Tico. E você pode me encontrar lá nas redes sociais, no arroba juliana__deprado no Twitter, no Insta é só procurar por arroba julianadeprado e tem também o e-mail que é o juliana.prado arroba cbn.com.br. Além disso, você pode seguir este podcast, comentar e dar cinco estrelas no Spotify. No Apple Podcasts você pode seguir a gente. Lá no Deezer você pode favoritar. No Google Podcasts você pode se inscrever. No Cashbox você pode se inscrever e também dar like. No Amazon Music você pode seguir o Panorama CBN e na Alexa você pode colocar este podcast como resumo de notícias na sua rotina de bom dia ou boa noite. Não se esqueça que amanhã tem edição da manhã do Panorama CBN a partir das sete horas da manhã com a Natália Furtado. Combinado? Beijos pra você e até mais! Tchau!